Ah, vem aquele perboi, só vem pra chugar minha erva Ah, cê é desse, né se lembrou, você falou que não tinha massa, não foi sacana Ah, é nóis porra, é nóis, te extorquindo o que, eu tô te extorquindo aonde aqui Tá me extorquindo mesmo, eu sou algum agricultor aqui pra você ficar creminha extorquia Vai pra puta que pariu, tá viajando playboy, tá viajando na discrame, que pra você É nóis te ligar assim, de boa porra, tô te extorquindo não, tá ligado, é nóis porra Migueluso, tá migueluso, viu pai Ah, ainda me dá a língua, filho da pê, olha, esse filho cabrunco, nóis porra E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí